E é uma cor super diferente, aconchegante esse estofado aqui na Casa Design. Conta pra mim, Lé. Nós estamos com essa promoção do sofá Firenze. Ele mede 2,35 metros. A vista está 1.999 ou uma e mais 14 vezes de 167. Ele é retrátil, reclinável, 8 molas cada assento. Tem percintas com uma camada de fibra de silicone. Show de bola, coisa linda. E agora esse outro? Nós temos o sofá Barcelona também, que ele é com assento fixo. Acompanhe o puf, o encosto reclinável. Ele está à vista também 1.999 ou uma e mais 14 vezes também de 167. Tem a opção da escolha da cores, são com percintas também, molas. Está dando pra comprar aqui na loja por uma mais 14 vezes, entendeu? Então venha correndo aqui na 2,550, número 1130. E o telefone na loja é o 3345-9285. Pra bater um papo com a Lé, com toda a equipe que está aqui, esperando você pra bem lhe atender. Casa Design! Casa Design! Casa Design! Casa Design! Casa Design! Casa Design!